Show de bola, a gente terminou mais um rolê nosso, então a gente pode fazer o commit do banner agora e partir pro próximo, né? Partir pro próximo desafio, partir pra próxima loucura. Mas primeiro a gente tem que fazer o commit, já deixar atualizado em produção, pra gente poder mandar no WhatsApp da paróquia, no WhatsApp dos amigos do colégio, no WhatsApp da família, o seu site chavoso. Vixe, mano, travei aqui. Bora lá. Então olha só, aqui ó, a gente vai ter que basicamente atualizar esse rolê. Vou abrir meu terminal aqui na suavidade, vou dar um git status pra ver como é que tá, ó. Então a gente tem uma modificação aqui na index, que é o que a gente adicionou o banner, uma foto de fundo que a gente adicionou e o banner que a gente criou. Então a gente vai comitar tudo isso. Então git add ponto pra adicionar tudo, porque tudo se retrata ao banner. Git commit menos m, entre aspas, a gente fala o que a gente fez. A gente criou o banner. Então create the banner component, beleza? Então a gente criou o componente banner. Dá um enter, git status pra ver se tá tudo ok. Tá tudo ok, tá esperando o push, então git push. E vou dar um enter na suavidade. Não esquece de colocar seu usuário e sua senha. E aqui você coloca sua senha na felicidade. Opa, deixa eu apagar aqui. Pronto. Agora foi. É só esperar um tempinho, né? Pra ver se é legal. Ver se já foi aqui. Opa, mandei de tela sem querer, desculpa. Já foi. Tá legal. Foi bacana. Vamos dar um refresh aqui. Ó lá, já foi também a create the banner component. Entra lá no site pra ver se já atualizou, né? Já tá atualizado. Opa, já atualizou rapidão dessa vez, ó. Já tá atualizado em produção também, ó. Tá vendo? Agora você já pode copiar isso aqui, ó. E mandar lá no seu grupo do WhatsApp na felicidade o seu projeto que você tá fazendo. Lembra, né? Você tem que mudar. Colocar no seu nome, colocar o seu logo, né? Colocar a sua cara, de repente trocar a fonte. Foi os desafios que eu passei aí lá no módulo zero. Então, tenta ter um pouquinho de amor nesse rolê e fazer um pouquinho com a sua cara, né? Muda pelo menos o título aqui do seu nome. Pelo menos isso, né? Beleza? Só pelo menos isso aí. E o logo, né? Seria estranho você usar meu logo aí pra falar de você. Eu acharia estranho. E a fotinha aqui de fundo. Top. É basicamente isso. Valeu, brigadão aí. E bora pro próximo vídeo. Bora lá. Tchau, tchau.